e fala galera bem-vindo ao canal estamos aqui num cenário diferente né muito difícil descer aqui na no centro na praça e como tem muitos comentários pedindo para ver é hoje mesmo pedir para ver a estação eu vou ver se eu consigo dar um pulinho lá mas eu vou mostrar ali o leão de perto que eu já firmei duas vezes eu vou andando até lá né tá aqui o renegade lameado ainda hoje é domingo vou ver se eu consigo chegar na revisão daqui pra daqui pra quinta tá aqui bem lameado tá ali o menino do Fox que já resgatou nós com o negócio da bateria ele a mulher dele e a minha tem um leão ali vou já lá aqui no natal fica cheio de luzes né como toda cidade aqui nesse centro eles colocam um uma uma árvore bem grande e aqui o leão era aqui bem pequenininho mas teve uma história que roubaram há muito tempo passou aqui uns seis anos sem leão sem nada aqui era cercado de plantas não podia nem entrar assim é muito massa aqui ó pula fogueira é tradição aqui no que já dá temos temos o temos aqui muitas pedras é a terra dos monólitos que é chamada dessas pedras aqui também já passou e no globo repórter com assunto de ETs ovnis voos livres é conhecido no mundo aqui olha ali o renegade muito massa né asa delta parapente ciclismo tudo acontece muito aqui bora lá no leão ali na janela das igrejas fica uma menina em cada um né de de vermelho como se fosse as roupas do papai noel e fazem um canto ali um coral aí fica cheio de gente assistindo muito massa e aqui o leão é fizeram tipo um parece uma áfrica né umas árvores uns cactos aqui foi um cara que fez ele tem tem um cara que tem uma oficina ali ele tem uns ele tem uns negócios de artes para falar a verdade esse leão como eu falei era um pequeno ali do outro lado eu acho que a primeira vez que eu vejo ele de perto eu tirei uma foto aqui há um tempo mas eu nunca tinha analisado assim o tamanho dele e tal massa né colocaram uns cactos aqui o rei da selva é esse leão é porque a praça é conhecido como praça do leão não sei se foi por causa do leão o leão pequeno há 15 20 anos atrás ou 30 para ver aqui o que é que tem inscrito é isso aí ali foi o leão o farolzinho do renegade aceso vou tentar ir lá na estação agora para mostrar mais um pouco a vocês tô indo lá na estação agora para mostrar a um inscrito que pediu o pessoal gosta de ver né a cidade muita gente falando que vai visitar o ceará que achava que era sem cor eu acho ou era sem graça e tá gostando muito a partir dos meus vídeos a praça foi ali na esquina de trás aqui nessa esquina aí já também chega lá onde estava a praça do leão né tô falando para vocês verem como tudo aqui é perto a estação já fica no próximo semáforo a estação já fica no próximo semáforo se tiveram reformado agora vocês tinham que ver como estava destruído colocaram as luzes ó antes da reforma pessoal é não sei nem explicar sem reboco tava aquela coisa mesmo do tempo que talvez os escravos fizeram né olha só eu lembrei até de uma tornado que eu tinha no Iguatu eu peguei essa calçadinha aqui e dei um pulo e aí muitos gatos aqui ó e aí galera quem queria ver estação tá com uns dois anos que a transnordestina eu acho que não funciona mais por aqui ó o trilho tá até coberto com a com a terra a pissar olha aí é um trilho aqui ó tá desativado os carros ficam parados até no meio do do trilho ali onde fica os carros rebox né 24 horas esperando as ligações tem três carros pipa e dois rebox eles ficam aqui também desse lado ou ficavam o parque quando vem é até de um primo meu fica aqui também fica tudo aqui a roda gigante um parque simples eu lembro que tem um amigo meu que trabalha também na refesa que chama eu vim aqui com ele coloquei um saco de areia ele coloca lá uns pesos não sei o que é ele deixou de uma acelerada no trem ainda é três lavanca você puxou uma acelera outra freia e outra eu esqueci pra que era tudo aqui tá com dez anos que eu já vivi que eu já vivi isso olha aí o bichão aí a cidade tá bonita porque estamos nas eleições mudou muita coisa aqui nem nas eleições passadas teve essa reforma toda as árvores todas cortadas ó mas aqui não tinha reboco era sujo, lodo não sei nem o que era era horrível aqui era só uma parede era só assim de um lado e outro olha aí iluminaram pintaram reformaram geral lâmpada e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem segurança ali e aí 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 os balões de pula-pula que o pessoal faz todo domingo tanto nessa praça como na outra e aí eu vou ver se eu tiro um um dia pra vir de dia aqui e outros locais já que tá tendo uns comentários de vocês falando que gostam e aí olha aí como ficou legal aqui tá aí a estação de trem refesa que chama transnordestino vou tirar até uma foto aqui com com o outro celular é isso aí galera espero que tenha ficado bacana o vídeo espero que tenha gostado não tenho o que mostrar não tenho o que mostrar é só tá fechado né como eu disse tá desativado é só mostrar mesmo bora filmar aqui mais na lateral mas é bonito aqui pessoal se você for puxar a história as fotos antigas ou vim assim cinco e meia da tarde ou de manhã eu penso em fazer um vídeo assim em cinco horas né um time lapse os efeitos assim do sol aparecendo e tal cara agora já ia falar o poste mais alto que eu já vi eu achei uma torre você já viu isso? quando eu virar ali tu olha eu achei uma torre de comunicação o cinto me puxou aqui coloquei que vocês não gostam do do bip do cinto eu nem percebo não acredito mas aquele do fiat strada tá horrível outro reboque com carro em cima tem outros nas lojas a Kombi aí só deito pela Kombi olha ali a altura do outra coisa pessoal chegou hoje corpo de bombeiro aqui ó pra vocês verem assim como as eleições são fica todos eles ficam reformando prometendo as coisas né é perigoso acabar a eleição o candidato perder aí eles mandam pra outra cidade chegou um S10 um caminhão da Volks aí passaram a cidade todinha né com a sirene ligada mostrando eu acho que ela tá ali na rodoviária eu vou mostrar a vocês e mostra a rodoviária também a cidade é essa é pequena Banco do Brasil tá aí a Praça do Leão já na próxima esquina tá ali o Leão tá ali o Leão fizeram essa pista aqui agora cheio de buracos tá aqui a grede que eu falei ó todo mundo fica aqui um coral as meninas tudo de roupa de Papai Noel fizeram aí no ano passado eu achei muito lindo inesquecível a rodoviária já aí ó nossa cidade é essa aqui ó claro que tem ruas assim mais periféricas mas tá aqui o grande centro já acabou-se não tem lojas preparadoras não tem dinanômetro não tem nada aí a rodoviária ah o caminhão saiu eu ia mostrar o caminhão do bombeiro novo a vocês mas já saiu eu passei aqui a meia hora uma hora atrás e tava aqui estacionado aí ó Fiat Uno dos Guardinhas tem uma Duster também rodoviária ó aqui é o embarque o ônibus para lá atrás e pronto aqui é a Fiat e uma loja que vende também Renault não sei se é autorizada se é concessionária mesmo raiz como eu falei né a única que eu considero aqui mas é ó tem o emblema tem tudo a única que eu considero grande tem aquela vidraçaria toda aqueles ar condicionados né tudo padrão garantia tudo é a Chevrolet já fica aqui direto aqui a uns uns três quilômetros aqui é a moto Cedro vende moto a Honda e vou pra casa e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve curte comenta compartilha faz tanto esse negócio aí que eu já tô pra parar de pedir muito obrigado fique com Deus e falou tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti